A carreira do italiano Luca Badoer na Fórmula 1 foi bem modesta, disputou 51 grandes prêmios entre 1993 e 2009, sem nunca conseguir marcar um ponto, mas foi em sua passagem pela Minardi que Luca Badoer protagonizou uma das cenas mais marcantes da Fórmula 1. O GP da Europa de 1999 tinha tudo para ser mais uma corrida sem pretensões para Badoer e sua Minardi, quando alinhou seu carro na 19ª posição do grid de largada. Porém, em uma corrida caótica e cheia de surpresas, Badoer aos poucos foi subindo de posição. A chuva veio e foi embora, e a equipe escolheu a estratégia correta de colocar pneus de pista seca enquanto outros colocaram pneus para a chuva. Além disso, vários acidentes e abandonos fizeram com que Luca Badoer abrisse a volta 51 na inacreditável quarta posição. Mas a alegria durou apenas mais três voltas, quando a 12 voltas do fim, a caixa de velocidade de sua Minardi quebrou e o italiano teve que abandonar. A cena seguinte resumiu todo o sentimento de Badoer ao perceber que o sonho de marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1 tinha ido embora. Olha só o desespero do Luca Badoer. Pela primeira vez que estava na zona de pontuação. Está chorando, Luca Badoer. Chora copiosamente, italiano Luca Badoer. E este foi o drama de Luca Badoer, contado aqui na Crônica do Botequim. Curta a nossa página, inscreva-se em nosso canal, conheça a nossa loja e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho